Você perdeu mais de doze quilos? Perdeu mais de vinte quilos em duas semanas? É bom se decidir se me quer gordo ou magro. É só... É que eu estava pensando que talvez esta perda súbita de peso pode ser sinal... Do quê? Você sabe do quê? Poxa, se eu engordo, vou ter um ataque cardíaco. E se eu emagreço, estou com câncer. Ah, sim, não dá. Falei com o Mike Houston ontem e ele quer... Quer que você faça alguns exames. Tudo bem. Se não quer fazer isso por você... E se não quer fazer por mim... Por favor, quer fazer por Linda? É... E aí...